Jogadores jovens que chocaram o mundo! Valeu aí, Pablo, pela sugestão do vídeo. Tamo junto aí, todo mundo que comenta ideias. E a gente começa com o Florian Wirtz, mostrando o porquê se tornou um dos jogadores mais caros do mundo. Outro que tá nessa lista é o Arda Goulet, que estreou na Euro dessa forma. O Zlatan, quando era novinho e tava lá no Ajax, foi disputado por todos os times europeus. E o motivo é simples. Foi também lá no Ajax que surgiu Johann Cruyff, que no comecinho já dava pra saber que ia ser um dos maiores da história. Reza a lenda que quem se inscrever no canal e deixar o like nunca vai tomar caneta nem chapéu. Voltando pros dias atuais com Alejandro Garnaccio, fazendo o golaço da temporada pelo Manchester. O Rodrigo chegou na humildade lá no Real Madrid, ainda não era muito conhecido, e o Sully foi fazer uma graça com ele na hora da falta, mas não contava que ia acontecer isso. Quando o olheiro do Manchester foi assistir um tal de Cristiano Ronaldo lá nos Jogos do Sporting, usando a camisa 28, ele acertou em cheio quando quis contratar. O Messi, desde os primeiros jogos pela Argentina, já assumiu a responsabilidade de ser o novo Maradona e correspondeu. E agora quem carrega a responsabilidade de ser chamado de novo Messi é Laminia Mal, que na sua primeira euro já colocou no bolso. E se eu te falar que lá pelo Palmeiras, no começo da carreira, o Roberto Carlos já mandava aqueles canhões de longe? Quando o Wayne Rooney, novinho, estreou pelo Everton, já foi num jogo contra o Arsenal e fez essa pintura. E lá na Inglaterra, quando surge um jogador jovem fazendo um golaço, a expectativa vai lá em cima. Agora imagina quando o Beckham fez isso aí. O dia que o Eto'o eliminou o Brasil de uma Copa das Confederações, quando ele tinha 23 anos, fazendo o Barcelona ir atrás dele, o resto é história. O cara que ainda viria a conquistar três bolas de ouro na carreira começou no Ajax no maior estilo possível. Bombastem! Lá no Barça tem um surgindo que eu particularmente gosto muito, inclusive tá no meu time no videogame, que é o Pedri. E o outro companheiro dele, que também é um craque, é o Gavi. E no Bayern tem esse camisa 42 Bussi Alla, que também integra aquela lista de possíveis futuros melhores do mundo. O Haaland, desde o começo, já é um fenômeno. E quando ele fez esse de vôlei contra o Schalke, foi quando o Cook estourou todo mundo de vez. Na primeira Copa do Mundo do Saka, o cara já estreia com esse vôlei aí. Esse daqui foi um dos primeiros golaços de trivelo do Quaresma, lá no começo da carreira, e foi quando ele se apaixonou por essa técnica. Até hoje, ninguém conseguiu chocar o mundo do futebol tão cedo como o Pelé fez, que aos 18 anos já estava mandando chapéu em final de Copa e completando com golaço. Se falou de Pelé, tem que falar de Maradona, que lá pelo Boca Juniors, no começo da carreira, já mostrava que tinha uma canhota muito diferenciada e inteligente. O Bellingham tem um jeitão todo calmo de driblar com muita técnica e objetivo, e foi esse um dos motivos que fez o Real Madrid ir atrás dele. O Benzema, novinho lá pelo Lyon, já tinha toda aquela frieza que fez dele um dos maiores artilheiros do Real futuramente. Infelizmente, o Denner nos deixou muito cedo, e ninguém sabe o tamanho que esse cara ia ficar, porque o potencial dele era estrondoso. Na primeira temporada pelo Chelsea, o Inkunku ainda não se encontrou muito bem, mas se ele voltar a jogar o que fazia no Leipzig, vai dar muito trabalho. O dia que o ADM fez o campeão do mundo, Enzo Fernandes, comer poeira tentando alcançar ele. Mikhailo Mudrik saiu driblando na defesa do Newcastle e só parou com a bola dentro do gol. Essa daqui foi a estreia do Zidane pela seleção francesa, na seleção que ele ia ganhar de tudo o possível. Steven Gerrard, bem novinho lá pelo Liverpool, já mostrava qual é o estilo de gol que ele ia fazer. Andréa Ziniesta, que foi autor do gol do título da única Copa que a Espanha tem, estreou pela seleção dele assim. Outro que ganhou de tudo pela sua seleção e fez história foi o de Maria e chamou a atenção do mercado europeu inteiro fazer essas coisas pelo Benfica. 2021 foi o ano que o Vinícius começou a jogar muito no Real e esse gol marcou uma transição para ele. O dia que o Hendrik chamou a responsabilidade contra o Botafogo e mostrou que pode se tornar um jogador gigante. Um dos primeiros gols do Adriano pela Inter de Milão ele já mostra tudo o que tem, que é força física, velocidade e técnica de sobra. Ronaldo Fenômeno contra o Boca Juniors no ano de Libertadores com apenas 17 anos nem sentiu a pressão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho